Faltando menos de duas semanas para a votação, o trabalho na Justiça Eleitoral é de preparação nos cartórios da 3ª e 4ª Zona que engloba a cidade de Parnaíbe e Ilha Grande do Piauí. Nesta terça-feira foram geradas as mídias dos candidatos para a posterior inserção nas urnas. Já fizemos o trabalho na 4ª Zona Eleitoral, que corresponde ao Ilha Grande, e hoje vocês estão presenciando aqui o trabalho na 3ª Zona Eleitoral. Em função da quantidade de urnas, das sessões, aqui são 290 urnas, 57 locais de votação, mais 15 urnas suplementares, nós vamos fazer isso de forma separada. Hoje o primeiro dia vai ser de colocação de todos os dados dos candidatos e dos eleitores nas urnas, e amanhã nós vamos fazer o que se chamava antigamente de inseminação ou a atual geração. Na prática, o processo representa a colocação dos dados, ou seja, nomes, fotos, números, etc, de todos aqueles que estão na disputa. Em seguida, o conteúdo é colocado nas urnas. Depois de tudo preparado, as urnas começam a sair daqui na manhã de sábado, dia 1º, ou seja, um dia antes da votação. A cidade de Parnaíba terá 290 sessões eleitorais, 7 a menos que no pleito passado. Apesar do aumento no total de eleitores de lá para cá, algumas sessões foram agregadas. São 57 pontos de votação, espalhados nas zonas urbana e rural, onde mais de 98 mil eleitores estarão aptos a comparecer para votar no próximo dia 2 de outubro. A maior parte dos eleitores em Parnaíba são adultos na faixa etária entre 30 e 34 anos, mais de 16 mil ao todo. Por outro lado, cerca de 13.500 pessoas, entre jovens abaixo de 18 anos e idosos acima de 70, não serão obrigados a votar. Tudo ocorrendo na mais perfeita harmonia. Um ou outro incidente muito pequeno que a Polícia Militar está prestando serviço à comunidade, agindo rapidamente. Eu quero mais uma vez dizer à população que fique tranquila. Os candidatos estão conscientes do que devem fazer e eles sabem que a população não aceita mais essa coisa de ameaças, de deboche. A população quer e nós da Justiça queremos também propostas. É isso que nós queremos para uma eleição tranquila e para que nós possamos, daqui de Parnaíba, começar a mudar esse Brasil. O eleitor precisa ainda ficar atento para o prazo para tirar a segunda via do título eleitoral, que encerra nesta quinta-feira, dia 22. Os interessados devem procurar a sede provisória da Justiça Eleitoral, que está funcionando na Escola Simplício Dias, no bairro Nova Parnaíba.